FATIMA GOO Não, por favor, sai daí, deixa-os em paz Ele tá falando Rami, me desculpa Me desculpa Ele tá se desculpando com seu irmão, vem Tudo bem, deita aí, vai, deita Eu fiz muito mal pra você E pra FATIMA GOO Tá arrependido Mas eu pensei Eu pensei nisso E eu vou recompensá-la Você faz isso amanhã, agora não, não desse jeito Não, não é nada disso Tudo bem, só não faça minha irmã chorar Eu não quero nada de você, só não a deixe triste Tá bom Eu prometo que a FATIMA GOO Nunca vai ficar triste por minha causa Não vou fazer isso Ela não vai ficar triste Tudo bem, então Não a deixe triste Ela não vai mais me ver a partir de agora Eu vou deixar a FATIMA GOO Vamos nos divorciar Ele tá muito cansado FATIMA GOO Olha o fogão pra mim Eu estou cozinhando arroz Vai fazer bem pro estômago dele O que você tá fazendo aqui? Ele disse que vai se divorciar dela Vai pra outro lugar Anda Anda Olha só como ficamos nervosas Vai pro seu quarto, vai Eu a amo muito Mas eu a amagoei demais Então agora já chega Kerim Beba isto Vai te fazer bem Eu não quero Antes dele beber, coloque sal Faça ele beber quando borbulhar Eu cuido disso Ele disse aquilo porque tá bêbado Claro que ele não quer se divorciar Ele não vai te deixar Você pode mexer pra mim? Obrigada Escuta Não fica pensando nisso Você viu como ele está bêbado Boa noite Tudo bem Vai dormir Durma bem Conversaremos de manhã Fique tranquilo Onde você encontrou ele? Ele me ligou Eu estava em Ankara Conversamos até eu chegar no aeroporto Ele estava muito arrependido Do que aconteceu ontem Não consegue se perdoar Ele tá bem? Está sim O colocamos na cama Agora ele vai dormir Vai dormir, querido Vai ver, eles dois querem conversar sozinhos Tá bom, tá bom Boa noite, então Obrigado, Kadir Você viu? Ele encontrou e o trouxe até aqui, Mucadês Obrigada Muito obrigada Não se preocupe, Merin Fique tranquila Ele estará bem de manhã Obrigada, Ramin Obrigado e boa noite Ele tomou o que eu preparei Eu fiz ele tomar O que vai acontecer com ele, Dr. Kadir? Como é que a bebida pode ajudar alguém? Se ele continuar assim, ele vai se acabar Ah, meu Deus O que será desse menino? Não precisa exagerar São tantas coisas Os problemas são grandes Mas podem ser resolvidos O Kerin está sem confiança Por isso ele está bravo E tudo por minha causa Ora, não diga isso Ele se sente sozinho Eu era a única que ele confiava E eu menti pra ele Vamos, não faça isso com você Ele disse que vai se divorciar Ele sempre vai cair Ele sempre vai tomar decisões erradas O Kerin vai cair, é verdade Ele está muito confuso no momento Está passando por um período difícil Mas ele nunca vai desistir da Fatima Go Ela está totalmente arrasada Eles vão se acertar De um jeito ou de outro Juntos, nós dois vamos Ajudá-los Amanhã ele vai começar a trabalhar O mestre ligou pra ele Como é que ele vai trabalhar nesse estado? Fátima Go Você está bem? Boa noite, Mukadeza O mestre ligou pra ele O mestre ligou pra ele O mestre ligou pra ele Se essa arma estivesse na minha mão, eu juro que te mataria sem pensar. Anda, atira logo. Atira! Kerim, se você me ama, não atira! Eu te amo tanto. Já que não há o que temer, podemos nos divorciar. Cada um segue o seu caminho. Eu não vou me divorciar. Você disse que íamos. Você prometeu. Mudei de ideia. Eu tenho a procuração. Você não pode se divorciar se eu não quiser. Eu não vou me divorciar. Não vou te deixar. Eu não vou me España. Legenda Adriana Zanotto